Alguma coisa certa, então, peça a orientação disso. Vamos mudar só uma coisinha, Léo. Vocês vão invadir. Eu queria o Leone pra dar o apoio cá fora. O Sniper. O Sniper não pode invadir. O BNR não pode invadir. O BNR não pode invadir. Então traz o... O Sinanita pra cá. E ele pra cá também. O Sinanita? Você junto com o Paulo, sempre aqui. Junto com o Paulo, tá? Ele tem as coisas pra te passar, tá bom? Sim. Olha como a pessoa tá lá. Quer mudar alguma coisa aqui em questão de nome, Manuel? Quer dizer, número? Não, não, peraí. Vamos primeiro pra lá. Vamos sair daqui todo mundo ou vamos dividir logo pra sair de lá? Pode sair de lá. Não. Eu perguntei se sair daí a ser daqui ou de lá. Pode correr, pode ir. Tem que tomar cheio do BNR na tecida lá pra dar. Então vamos sair de lá. Se pode sair de lá, vamos sair de lá. Mas de lá aonde? A gente pode sair lá daquela casinha lá de cima e descendo pelo meio. Se a galera não pode sair daqui e essa... Pode, pode dividir. A gente já descer e dar a volta e a galera já entrar aqui na frente, a gente vai sair aqui porque a gente vai andar pra dar a volta. Pode. Então vamos sair daqui mesmo. Olha, eu acho que... Vamos ver se todo mundo concorda aqui. Porque o melhor não faz esse campo, né? O que a gente precisava fazer saindo daqui é o mais rápido possível ganhar alvenaria. Isso ali é o ponto estratégico da equipe. Eu acho que isso aqui tá de vocês, papai. Você tem a visão de tudo. A gente vai fazer isso é vocês, né? Entendeu? E eu te pergunto, você consegue tomar alvenaria lá com a equipe? Criamos que sim. Se você não conseguir, você pede risco, você não sobe. Certo. E aí tem quem tem rádio aqui do nosso lado? Ninguém? Não, não tem. Na alveira. Viu? O Samuel tem. Já colocou a frequência, gente? Cadê? Já colocou a frequência? Pessoal, aqui todo mundo lá. Vamos encostar todo mundo pra fazer a nossa oração. Filipe, se custa, Filipe. Por favor, encosta aí todo mundo, vem. 5, 20. Senhor de Pai, estamos aqui para te agradecer mais uma vez. Estamos reunidos ao Pai. Neste campo, Pai, para a equipe Pai. Só posso não guardar, Pai, na cidade, na saída. Que nada venha a acontecer de acidente. O Senhor nos trouxe em paz e vai levar em paz. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai! 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 Pai!